O vereador Carlos Mesquita até falou que se errei alguma coisa é por excesso, não por omissão. A tentativa de fazer a defesa e mostrar algumas questões, talvez ele possa não ter utilizado as palavras adequadas, mas isso não diminui, não desqualifica. Tanto é verdade que ele continua na liderança como vice-líder, continua na base do prefeito, continua um defensor do prefeito e estará na linha de frente em várias situações que a gente vai precisar, com certeza. E, na verdade, vou responder você a sua pergunta com a fala do prefeito na nossa reunião. A gente apenas, como técnico, no caso dele, o técnico líder do processo, ele apenas mudou algumas peças de lugar, mas o time continua o mesmo. Ou seja, a Mesquita vai estar no meio de campo, vamos dizer assim, vai estar ajudando ali na construção das defesas e do debate político. E, juntamente com outros colegas, a gente também, em alguns momentos, vai estar no meio de campo, às vezes vai estar no ataque, vamos dizer assim, porque o que a gente quer mostrar são as boas realizações, as muitas entregas que o governo Sarto está realizando. Vai ser lançado agora, nos próximos dias, um pacote de obras do valor de 2,2 bilhões de reais. Vai ser o maior investimento em um ano que uma gestão vai fazer. Eu lembro bem, no último mandato do prefeito Roberto Claudio, na minha primeira legislatura, em 2017 a 2020, que quando chegou, acho que em 2019, o prefeito conseguiu, foi em 2020, conseguiu uma soma superior, um pouco, a um bilhão de reais em investimentos, que foi muito comemorado e muitas transformações na cidade aconteceram, principalmente em áreas de extrema vulnerabilidade social. Você imagina só isso multiplicado por 2? É mais intertravado, mais drenagem, mais requalificação de praças, areninhas, mais construção de centros de educação infantil, entrega de escolas em tempo integral, universalização das matrículas em tempo integral para o Fundamental 1, até o final do ano que vem, quem sabe até o Fundamental 1 e o 2. São mais iluminação melhorando, a ação permanente, recuperação asfáltica, que nós precisamos em alguns locais, uma recuperação mais incisiva. Nós vamos ter uma grande ação de obras na cidade de Fortaleza, e 90%, ou um pouco mais de 90%, localizada em regiões de alto índice de vulnerabilidade social e baixo IDH. Então, isso é o que a gente tem para mostrar esse papel, a liderança vai fazer com muita tranquilidade, com muito respeito, com humildade e assim de tudo, com diálogo, mas vai mostrar as realizações, porque até agora, nos quase três anos da gestão do prefeito de Sato, proporcionalmente, ele foi o maior realizador de obras dos últimos 30 anos na cidade de Fortaleza. Obrigado.